Olá, voltamos! voltamos, Marcelo já está entrando vamos lá tá bom peraí, deixa as pessoas voltarem o Fábio está perguntando o que você acha de não ter mais prova de cavalo de 4 anos então, eu não sou contra a prova eu particularmente meus cavalos de 4 anos não pulam eu não gosto de voltar para pular prova não talvez uma prova, duas eu acho, legalidade eu acho uma despesa desnecessária porque eu não vejo acrescentar tanto eu acho que dá para fazer em casa o que poderia deixa eu te falar, aqui em São Paulo olha, Sandra, essa boia está aí oi, Sandra a despesa é muito grande se levar um cavalo para uma prova de 4 anos eu não vejo até tanto para acrescentar e eu não vejo muita evolução no 4 anos você tem que usar e tirar mas eu não sou contra fazer, sei lá de dois, dois meses uma prova não seria contra não mas botar como antigamente fazendo um circuito de cavalos novos eu acho desnecessário eu acho que não acrescenta tanto o cavalo é muito criança você já montou um cavalo de 4 anos você monta ele no final dos 5 você vê o quão ele era totalmente sem, sabe? mas o Marcelo o Fábio está dizendo que não foi ele que perguntou esse negócio de 4 anos não alguém perguntou deixa eu te falar a criação mudou tanto que a minha experiência é a seguinte antigamente um cavalo de 4 anos se eu montasse um cavalo de 4 anos o cavalo não sabia nem andar hoje em dia o cavalo é todo equilibrado já sabe que ela não é praticamente sai na mão certa não lembro há muitos e muitos anos atrás eu nunca vou esquecer disso eu era bem novo começando a criação no Brasil eu não sei quem comentou eu estava por acaso eu estava com o Filipinho o Filipinho e o pai estavam do meu lado assim e aí eu não sei quem comentou olha que cavalo bem trabalhado ele já sai fazendo a mudança eu nunca vou esquecer o Filipe o que ele fez dele se dispostar é só chupar no base no piquete que ele fazia o tempo ele sai mudando e é verdade não sei se ele não vai lembrar disso foi um detalhe mas é verdade a genética é muito forte hoje em dia é muito forte né esse negócio de genética pega ele não dá garantia de mas a probabilidade de aumenta é muito maior é muito maior porque eles foram evoluindo para o objetivo de salto para o equilíbrio olha aqui só dá uma olhada aqui esse cara foi um grande ô Renato tudo bom cara o pai dele o Roberto Calil eu me lembro entrou o filho dele aqui o Renato é legal eu me lembro esse era um parceiraço o Renato Calil ele saltava potência não saltava? saltava tudo esse cara era esse cara era mágico eu me lembro dele e gente boa gente boa amigo de todo mundo boa beijão aí Renato sensacional legal fez parte aí da minha vida inclusive competimos muitos muitos juntos muito tempo juntos e era um parceiraço antes e depois da prova ô Marcelo perguntaram aqui quais foram os melhores cavalos que você montou e eu te pergunto qual o que você gostaria de montar o Quarupi o Quarupi era um cavalo que eu tenho certeza que ele teria feito uma carreira bem brilhante porque eu era muito garoto apesar que montava razoavelmente bem pra época pra minha idade que eu quero dizer e ele morreu cedo esse cavalo teria teria feito uma carreira muito grande eu montei o Tamponejo lá no final cheguei a fazer depois o Felipe depois ele passou pelo Caio Gerson e acabou parando na minha mão depois acho que ele foi pra Beto Assaf pelo que eu me lembro a Beto contou aqui que ela tentou ela dispulou uma prova com ele e não conseguiu ela me privilegiava fisicamente na época magrinha gostava mentida fazer besteira fez saradinha mas o Tamponejo era muito forte não era? é eu na realidade no Tamponejo eu usava uma técnica assim eu sempre virava perto ficava meio na sempre a curva assim quando eu tava perto o pá virava a distância tava pronta eu nunca deixava ele olhar muito de frente aí tem dons que a vida dá pra gente né? porque ele partia o diferencial a técnica a aulinha básica todo mundo tem o que diferencia o cavaleiro pro outro é a manha que ele vai arrumar dentro daquilo malandragem é a malandragem eu cheguei a fazer segundo lá na Argentina foi até uma prova interessante até o Jorge Edal entrou na pista ele entrou com recurso pra mim na época e tudo o Charaba deve nem montar o cavalo dele fui eu e o Roberto Tagli pro desempate eu fui quarto com o Alpes nessa prova só que eu tinha feito uma falta o Alpes não foi pro desempate o Tambo e o Roberto Tagli com sete esqueci o nome o cavalo sete alguma coisa sete craves não é sete craves acho que não é o cavalo aqui numa paulista né? sete belos bom não vem ao caso e aí o Tambo bateu e ficou deu um toque e ficou a vara no gancho essa história do gancho se está na madeira ou está no gancho gancho era assim né? é falta se está na madeira é falta se está no gancho entramos com recursos e tudo não estava no gancho estava no gancho mas lá na Argentina tanto que eu entrei na premiação rindo e tudo e até comentei isso com o Tagli agora que ele julgou comigo essa última vez agora em novembro ano passado ele estava lá como juiz também de ganhão aí eu falei o Betagli Roberto tu lembra aquela vez lembro sim o negócio o Gancho falei lembro Marcelo aproveita que a gente está na Argentina e comenta a diferença da criação da criação argentina para a criação brasileira então lá eu acho que as viagens são parecidas lá como eu falei os cavallos são mais finos lá tem bem menos criação acho que nós temos muito mais sangue aqui diferenciados a criação do Brasil é boa é muito grande a criação hoje em dia o Brasil aconteceu uma coisa agora que na minha opinião é o ideal tem os médias criadores o agromédio os caras são grandes mas são fora da curva mas aquela curva natural da criação no mundo são aqueles pequenos criadores que tiram 3, 4, 5 poços por ano e isso está muito grande em São Paulo com esse negócio de embrião agora você pode dividir a paleta agora você tem um monte de coisa que está todo mundo tirando eu pego uma água boa tem muito mercado hoje em dia aqui em São Paulo já muito grande aumentando a cada dia mais de você eu quero um filho da tua égua por exemplo você tem uma égua que eu quero um filho eu quero um embrião dela e eu tiro o embrião você me vende o embrião dela todo mundo está vendendo o embrião é questão de preço e isso é bom porque aí cada vez vai melhorar aí pinta um carque assim eu estava um garão em cima da tua égua mas quem diz que é tua égua é boa pra caramba assim agora tu vai lá e eu quero daquela égua ali porque eu acho que aquele garão que eu tenho vai ficar bom e aí por aí agora a criação está boa no Brasil a ação pode melhorar continuarmos melhorando aí a parte de cavalos novos cada vez viabilizar melhores custos mas está indo bem é que é que tem muita gente que sempre do conta pode falar mal mas está indo nós temos que entender que o Brasil vem há alguns anos enfrentando dificuldades e nesse momento o mundo inteiro mas a criação continua bombando o cavalo São Paulo não parou é não para cada vez mais é uma loucura que bom né Marcelo pelo menos pois é isso que eu ia te perguntar aproveita que você falou isso por que você acha que o Burrio já teve essa época tão de ouro com grandissíssimos cavaleiros semana passada eu falei com a Bete Assaf que também ganhou tudo que foi uma referência carioca ganhou tudo tudo e mais um pouco ganhou tudo e mais um pouco então o Rio sempre foi o celeiro você vê agora o Green Team por exemplo Felipe Coronel Renildo do Neco e General Eloy tudo Rio pronto já falou seu Green Team três o Green Team e por aí vai Coronel Morro xixi Maria quanta gente meu Deus do céu e o que que o Monson eu estou falando das antigas depois veio uma geração do Filipinho o Neco a minha geração mesmo foi uma geração boa o Joragão o Vinícius eu tem uma galera aí e até a seguinte né Marcelo do seu irmão meu irmão não estou falando tem uma galera tem um monte a Cláudia Itajaí agora tem dois moleques lá mas foi realmente o Rio ganhava tudo antigamente era menos eu acho que ficou muito pouca gente eu acho que o poder aquisitivo eu acho que o Rio compete eu vou falar o número mas provavelmente eu vou errar pra menos todo dia na praia o Rio de Janeiro tem vinte e tantos esportes trinta a serem praticados sem gravata eu tenho uma teoria eu sei que é chique pra caramba o cavalo sendo suado demais o cara tira da prova o veterinário se ele tiver mais ou menos manco tudo bem olha todo cavaleiro andando a maioria é manco depois que eu manquei eu te provo que a maioria é manco começa a olhar o cavaleiro andando a maioria é manco pula de gravata num sol de quarenta graus de casaca e aí o médico não tem problema o cavaleiro pode passar mal né então o esporte onde tem as menininhas de biquíni os garotões de sunguinha na praia frescobol eu acho que o rio de janeiro tem uma competição grande de custo menor de custo menor de custo menor inclusive então o cara tem que gostar muito de cavalo mas antigamente não tinha? antigamente não tinha? tinha porque de repente tinha gente que gostava muito tinha mais concurso patrocínios cara o rio de janeiro eu não gosto de citar nome porque tem gente que tem problema com um problema com outro e eu não tenho problema com ninguém mas pô o rio fazia grandes eventos quantos patrocinadores tiveram o rio de janeiro eu tive o prazer de montar para dois patrocinadores eu montei a Atlântica Boa Vista não patrocinou era um patrocinador real não era um dono de cavalo que patrocinava era um patrocinador Coca-Cola o Sarmento era dono de uma fábrica Coca-Cola mas quem patrocinar era Coca-Cola o cara por intermédio dele são patrocínios reais não é um patrocínio do ar entendeu? é muita coisa que não tem mais isso aí e o rio era pioneiro nisso os maiores eventos eram no rio foi perdendo mas eu acho que tem muito a ver com esse custo e é muita coisa a praia tu tá ali nosso esporte ele requer dedicação pra caramba tem que cuidar do cavalo e hoje em dia ficou muito cuidado então o garoto coitado quando começa a montar ele acha que vai ali montar ele leva logo um esporro da mãe do pai porque não foi lá ver se o veterinário olhou sacerragem eu acho que já espanta mas São Paulo é assim também mas São Paulo é assim é, mas São Paulo é São Paulo aqui não tem praia não praia é longe entendi aqui não, aqui cavalo não para se você cair se você cair com 4 de milha tem cavalo pra caramba se for pro Bangalaya ai meu Deus do céu São Paulo é cavalo puro é muito cavalo tem 200 cavaleiros na Ipa Paulista 250 na Santa Mara competindo e 480 em Ribeirão Preto no mesmo dia competindo acredite se quiser pois é olha aqui vou botar uma pergunta aqui eu também acredito eu também acredito mais dinheiro o São Paulo tem mais dinheiro isso aí mesmo o interior de São Paulo é rico mesmo é aqui é diferente agora o Rio tem como talento eu tô lendo aqui o Rio como talento eu sou apaixonado pela equipe do Rio sou suspeito olha aqui o Fábio tá perguntando ih caramba virei o negócio peraí o Fábio tá perguntando pra você falar sobre falar sobre o piso atual e as boleteiras as regras das boleteiras então o piso atual eu vou ser sincero pra você eu vou me arriscar a falar besteira mas é a minha opinião eu acho que o piso atual agora ele melhorou bem que nós estamos deixando ele mais fofinho pra treinar como a gente lidou com esse piso durante os anos pra mim era totalmente prejudicial aos cavalos porque esse piso ele cola então o cavalo quando ele bate na recepção ele trava o cavalo tem que ter um pouquinho de dava lesão nas partes moles se ele fica aqui com a tua mão e frear tu vai ver que pega aqui agora com a evolução tem uma gradezinha a gente deixa ele um pouquinho mais fofo e no dia da competição porque daí são 12 saltos mais duro aí mais duro mas pro dia a dia aquele piso duro eu sou 100% contra e fora isso eu acho o piso sensacional sendo bem manipulado e a boleteira? a boleteira eu acho o seguinte antes a hora que ela sair aí a gente vai ver quem é fora da curva porque hoje em dia é muito fácil tanto o cavalo quanto o cavaleiro? o cavaleiro vai ter que administrar melhor aquela distância negociar um pouco mais a curva e menos a velocidade diminuir mais o traçado hoje em dia os cavaleiros são maravilhosos eles diminuem tudo diminuem o traçado é um absurdo eu fiz genética esse ano ao vivo tirar o chapéu meu Deus do céu longe disso é alto largo e rápido né Marcelo? é rápido é rápido a qualidade é boa os cavaleiros também espetaculares eu acho que o cavaleiro vai vir mais para o cavaleiro um pouquinho vai voltar o cavaleiro a poder a ter que se mostrar mais vai mudar eu conheço cavalo que vale 100 mil reais vamos botar aqui fictício sem a boleteira e vale 500 com a boleteira vários eu conheço vamos lá mais uma pergunta ó qual o melhor cavalo que você já montou? então cara não sei qual o que eu tenho então não levo montei um cavalo bom na Europa lá chamado Serra Irmã era um cavalo muito experiente esse também pulei dois metros lá em Irmão eu pulava dois metros toda hora hoje em dia eu pulo um metro e oitento o Múnico vai festejando o Felipe pulava dois e vinte toda hora o Caio Sérgio hoje em dia virou o Vitor Alves um monte de gente Vinícius todo mundo o Joragão o Joragão pulou em ar que era dois e vinte e cinco o Joragão tomou um refugio veio e passou passou depois de um refugio você deu noção disso hoje em dia o nego nem volta se refugiar o cara já vai pra cocheira correndo por muito menos por muito menos eu peguei um tango já mais velhinho um pouco era um excelente cavalo obviamente é super super cavalo não sei se eu tive a oportunidade de montar não vem cá qual você gostaria de ter montado na sua época e atual na minha época atual agora peraí primeiro da sua época tá falando do Brasil né ou não lá de fora qualquer um dos que estavam em Geneve tirando dois qualquer um tá então do Brasil essa pergunta é difícil de falar essa aí não tem muito são vários cavalo que eu gostaria de montar e atualmente se você pudesse escolher um cavalo pra você montar lá de fora sei lá sou meio que sei lá não sei não sei de responder isso aí vários vários um só não dá pra falar não eu queria um dia pular aquele o Corrado o Tordilhão lá que monta o Marco Zeni aquele que pula 1,90m quando ele tá pulando ah, Cornado Cornado esse aí por exemplo eu gostaria de montar ele um dia ia ter que me amarrar em cima é isso que eu acabei de perguntar Carol Maciel tá perguntando qual cavalo você montaria atualmente no Brasil o dela quando se voltasse eu ganhava muita prova cronômica com o dela esse velhinho que ela tá trazendo de volta Dom Camilo por exemplo em forma eu gostaria de montar ele nas provas baixas ó, tá vendo e esse novo ela comprou também esse novo ela comprou também tá com o cavalo bem legal olha a pergunta do Fábio vê se você consegue ver você pretende virar dirigente Marcelo? não, não, não não eu acho que tem gente que pode dedicar mais tempo que eu nesse momento aí e sei lá não, não tem na minha cabeça não nesse momento nesse momento não pode ser que daqui uns anos nesse momento com certeza não eu tenho os outros negócios fora cavalo hoje em dia também e eu acho que ia tomar demais meu tempo aí é complicado ser dirigente cara ser dirigente é de graça tem que ter boa vontade eu tenho sempre ajudei todo mundo eu nunca ganhei nem nada disso que eu faço aí eu ganho não ganho nada esse negócio que eu ajudo aí federação esse bagulho eu já fui diretor tudo no amor diretor da IPA tudo no amor nem filé com fritas tem nem aquele prato executivo não tem direito a nada nem quero mas não tem o Marcelo deixa eu ver aqui qual foi a sua maior frustração e seu melhor momento no esporte então minha maior frustração foi quando eu podia fazer oito pontos campeonato americano de junho lá no Marapendi eu podia fazer oito pontos faltavam dois obstáculos quando eu pulei o penúltimo obstáculo arrebentou minha barrigueira e eu caí isso foi o pior dia da minha vida e impiamente falando o cavalo chamado Gênet eu podia fazer duas faltas e faltavam dois obstáculos o último dia bom e minha maior alegria eu vou dizer que foram duas uma quando eu ganhei o Best Jump que eu comecei a montar em Porto Alegre meu sonho era ganhar aqui lá que legal e a Olimpíada eu vou dividir a Olimpíada com o Best Jump que o Best Jump foi uma coisa que eu nunca pensei em uma Olimpíada eu não consigo entender como é que a pessoa começa a montar ou começa a praticar esporte e eu vou para a Olimpíada eu não consigo entender isso para mim tu vai ficando bom aí tu quer ser campeão carioca tu quer ir para o Brasil eu vou para a Olimpíada porque hoje em dia assim o pai compra o cavalo e a filha vai para a Olimpíada depois de rua ela calcula ela tem 10 anos ele calcula 25 Olimpíada isso para mim não existe isso na cabeça eu não consigo entender isso pode ser aí eu vou treinar a União Soviética lá que também dão cada bornoado se encerrar então eu vou dividir Best Jump e e a Olimpíada qual que é o Best Jump? o Alps o MC Alps o Alps o MC Alps tá eu ganhei com o Guarubi antes quando era montado era o mesmo evento só que tinha outro nome eu ganhei com o Guarubi um ano antes acho que dois anos antes de virar Best Jump eu ganhei com o Guarubi mas aí na época era montado Marcelo você pudesse escolher alguma coisa no meio hípico que você gostaria mais gostaria de fazer hoje além do que você faz você escolheria alguma coisa diferente? não eu gosto de treinar eu gosto de treinar gente que tem qualidade que quer aprender e que quer competir eu gosto de treinar eu gosto de treinar eu não gosto de treinar eu gosto de treinar e eu falo que eu sou técnico eu não sou professor eu sou professor óbvio que eu sou professor mas eu eu exijo saber um pouquinho eu vou mais fundo eu não fico ali naquele beabá não aí não tem muito o que é ir mais fundo? o que é ir mais fundo? ah sempre tentar aprimorar a criança nova vai ensinar a fazer uma curva sei lá polinizado vai exigindo uma equitação maior trabalhar em duas pistas fazer um adestramento também não ficar naquela coisinha ali que mete o bridão galopa trota não vai chegar a lugar nenhum não vai chegar a lugar nenhum provavelmente mas eu gosto eu gosto de aula eu gosto e você falou que você está cheio de negócio fora do hipismo quer contar um pouco não eu tenho um negócio de estacionamento aí que que está indo legal eu tenho no Rio algumas coisas eu admiço estacionamento super caro eu distanciarizo e eu tenho uma empresa legal disso aí tenho dois sócios maravilhosos jovens bacana disposição capazes e eu temos aí pelo Brasil todo Fortaleza Rio Brasília e tem por aí tem por um bocado por aí legal estamos indo não esse dinheiro todo não porque eu só administro eu sou morado Marcelo você gostaria de estar montando ainda? se você pudesse você voltaria a montar? não não eu tenho muita dor nas pernas não eu sei mas você é muito terra não já passou já passou já tive já chorei muito muito mas já tenho os três anos que o menor interesse eu me aposentei montando bem hoje em dia não tem a menor condição se eu cair eu posso ir para uma cadeira de roda e eu tenho muita dor nas pernas muita dor eu vivo com dor o dia inteiro para levantar para sair é que acostuma tudo na vida acostuma no começo a gente sofre mas se existe uma coisa que acostuma é tudo acostuma é questão de tempo não tem nada que não acostume só a morte que não dá para acostumar quem já morreu dá tempo mas o resto a gente vai se virando João está perguntando se você já montou mal já claro se eu já montei mal todo mundo não mas eu tive uma coisa cara aí a modéstia não vai deixar eu vi distância desde o primeiro dia que eu montei o lobo lá em Porto Alegre na escolinha nasceu com você nasceu com você eu poderia ter a opção errada da minha distância cada ano tem uma distância você tem que botar mais daqui mais de lá então eu não consegui botar o espaço necessário eu errei nisso entendeu mas pra mim sempre foi uma coisa natural a distância Deus me deu o João da Gão Sacaneda deixa eu te fazer uma pergunta deixa eu te fazer uma pergunta deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso antigamente as pistas não eram tão técnicas as distâncias das pistas eram mais dos obstáculos eram mais iguais eram as mesmas e a pessoa precisava ter os obstáculos tinham menos linha ou não sei as linhas eram 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 mais tinha que é que as instâncias da a verdade mudou em Los Angeles foi em Los Angeles que mudou tudo de cara os americanos deram uma armada lá eu lembro que o Poxa Camila entrou com recursos quem vai lá depois do primeiro dia de prova porque mudou tudo ele entrou com recurso eles mudaram tudo lá entrou com recurso o Farmer na época acho que ele fez três fotos no primeiro dia foi o cavalo mais caro vendido na época 500 mil dólares na época montava o Zoltac e até amanhã no primeiro dia não foi bem o Franz Zoltac não, mas qual cavalo? era Farder chamava foi o cavalo mais caro vendido lá e lá que mudou as distâncias porque antes eram aquelas distâncias assim 15, 18 21, 24 28 essas distâncias eram feitas antigamente eram os cavalos pequenos eram cavalos de Farmer o Rodrigo corrigiu é esse mesmo é Farmer é Farmer eu lembro bem as distâncias eram baseadas em cavalos pequenos na época você pega o bimbelô os cavalos do rendido os caras eram tudo com o Grandest Grandest então acabou que os cavalos foram aumentando e aí cada vez tem que a brincadeira o armador tem que botar as dificuldades vão evoluindo os cavalos tem que evoluir as dificuldades então hoje as vezes são variáveis você pode brincar com ela põe 23 23 e 20 22 e 80 cabe ao armador ver qual é o time que está ali qual é a qualidade dos cavalos que estão ali e cobrar de acordo mas eu quero te perguntar o seguinte você acha que antigamente o cavaleiro tinha que ver dominar a distância era mais importante do que hoje em dia hoje em dia se souber contar a paz o bom é bom em qualquer época o bom daquela época se virava o bom de hoje se vira a gente vê todo dia o que tem de cavaleiro craque fenômeno é um pouco da mão do cavaleiro é que antigamente tinha que embalar antigamente a morir dos cavalos tinha que cuidar a vara da frente a vara de trás e o refugio e a gente ia no grande prêmio com esse cavalo tinha que cuidar a vara da frente a vara de trás e o refugio ainda fazia voltar na linha que eles não voltavam tinha umas bocas de gente só ia pra frente só ia pra frente entendedores entenderão tinha que embalar tinha que embalar tinha que cobrir a largura tinha que cuidar a largura tinha que embalar mudou muito a qualidade é outra Fábio tá perguntando se a sua filha monta não ela fez volteio chegou a ser brasileira e paulista de volteio montou um pouquinho ela era até ajeitosa mas tinha medo ela dizia pra mim que tinha medo até no sexto eu dei aula pra ela umas vezes que eu falei que aula pra filha e pra mulher tem duas coisas que eu jamais faria na minha vida aula pra filha e pra mulher o Fábio dá o Fábio é guerreiro eu sei volta muito bem eu vi um vídeo do filho dele essa semana mandaram pra mim fofo né espetacular eu não reconheci em primeira instância depois eu perguntei quem é era o filho dele a menina é extremamente jeitosa o meu pai o que? meu pai chamava João ah é? é Marcelo e além desse um dream team de hoje em dia assim brasileiro sei lá ah cara aqui no Brasil bom tô falando aqui que tá no Brasil que tão pulando o Fábio é bom aqui do Brasil né Zé Roberto fenômeno Artemus fenômeno aqui tem uns carotos muito bons esse Rodrigo Chaves monta muito bem tem um pessoal bom eu não vou falar muito o nome não porque eu posso esquecer de alguém mas tem uma galera boa tem uma galera boa e o seu dream team de todos os tempos seria aquele que você falou ou não? qual seria o seu dream team? não meu dream team estaria ali eu incluiria eu incluiria o Vitor ali e o na verdade o dream team é difícil de falar mas eu concordo 100% que eu peguei o Conselho no final de carreira mas o cara era o cara era da boa pra galera esse bicho era fera foi marreiro foi tudo mas Felipe dentro claro não claro claro 100% os dois garotos são muito bons o Marlon é muito bom hoje em dia muito bom esse aí não preciso falar Rodrigo isso aí já estão o o o Marlon é muito bom esse Marlon aí o garoto ele é extremamente garoto porque a gente está tão velho o Marlon já deve ter 30 e tantos anos não sei mas eles acham de garoto é que a gente está tão velho já o Marcelo o Totti está perguntando quanto você acha mais fácil hoje em dia ou antigamente ah eu acho que não em termos de fazer uma falta hoje em dia é mais difícil mas é cara o nosso cavalo era muito ruim pergunta pro Totti o cavalo que ele montava eu não sei quantos devem se alguma vez ele conseguiu galopar na vida porque ele trolopava com as quatro patas esqueci o nome Totti era um gênio meu camarada ele vai falar o nome fala o nome Totti que eu esqueci do nome eu não sei quantos devem nunca galopou na vida ele trotava na pista aí ela fazia um queixo só que eu sobe hoje em dia é outra qualidade era bailar os cavalo eram bem piores era meio ignorância na época era outro esporte era outro esporte era outro esporte mas o bom daquela época seria bom hoje também e o bom de hoje seria bom naquela época também não pode confundir o cavaleiro bom com o conjunto bom porque tem cavaleiro que é um cavalo só não é um cavaleiro versátil que vai montar qualquer cavalo todo mundo monta melhor um ou pior o outro mas tem gente que é é um conjunto aquele conjunto ganha acabou o cavalo e no seu tempo qual era um ou dois cavaleiros que você admirava que você olhava que você queria copiar que você queria imitar a nível mundial Neko Isoltak Eriks Kelton tinha uns caras bons Ed Mark se eu falar Hank Norton a quem conheceu nossa senhora tinha uns caras bons tinha uns caras maravilhos muito bons Rodney James era um americano espetacular e não saia dos Estados Unidos era um ruivo isso sim espetacular a quem tem a oportunidade de conhecer acho João João está perguntando João está perguntando se você não acha que antigamente era mais alto e mais largo era ele falou que era mais alto mais largo que tinha que cuidar a vara da frente não tinha que cuidar a vara da frente a largura a vara de trás e o refúgio era difícil a brincadeira era mais largo mas os ganchos eram assim não é isso que eu estou falando a nível de falta sim mas os cavalos tinha que embalar tinha que embalar eu estou falando o meio do triplo agora no Panamericano tinha um metro e cinquenta de largura mirim era um metro e sessenta de largura júnior era um metro e oitenta paralela de dois metros um metro e noventa o aberto de gênero que eu ganhei tinha duas paralelas de um metro e noventa de largura existe mais um metro e noventa de largura tem uma em cima de um buraco eu vou mandar uma foto para você um dia depois não dá para mandar tu vai ver a largura em cima de um buraco eu me lembro eu me lembro das larguras buraco era buraco não era esse esse plásticozinho azul é e os obstáculos fixos tinha os obstáculos fixos de cimento rolo os muros os muros que eram mais muito mais a Erika está dizendo não tinha gancho de segurança imagina gancho de segurança o gancho era agarrado no gancho eu li aqui agora eu vi que passou rápido eu é o tempo o tempo hoje é o diferencial mesmo é que nem eu digo aqui é que nem prova é que nem grande prêmio com rio e sem rio e grande prêmio com rio no começo rio no meio ou rio no fim se eu botar o rio de número 4 em uma prova muda totalmente a prova sim então tem várias maneiras de você dificultar um ganho de prêmio não precisa nem ser na altura então é a história do rio por exemplo eu sou 100% a favor do rio que hoje em dia a potência manca o cavalo porque o cavaleiro tem medo de pular a desgraça da potência então já não vai manca pode mancar também mas a resistência do tribo também manca mil metros e cinquenta é também manca tem muita coisa que manca cavalo olha aqui rio tirar o rio muda a prova mas o rio mas o rio não é perigoso Marcelo aqueles rios fixos que nem tinha no rio que nem tem em Santo Amaro se pegar uma prova com o rio quantos tombos tem no rio e quantos tombos tem a prova 90% das provas mais 99% das provas vai cair sem cavaleiros vão cair dois na pista e nenhum no rio é perigoso mas agora mudou não é eu sei eu sou pra mim pra mim sem rio muda tudo tá muito pro cavaleiro fazer zero não tem que fazer zero tem que ganhar o melhor se ganhar com zero 20 ou 30 não me interessa entendeu você vai a ginástica olímpica a com a chave lá com a net chamada ela pode ganhar com 9.6 ou pode ganhar com 10 ela ganhou é o que eu tô falando o grande mas nos grandes prêmios no começo da prova muda a prova muda a prova mas nos grandes prêmios mas nos grandes prêmios importantes ainda tem rio né há quem tem rio é é volta do mundo volta das nações é campeonato do mundo tem rio né por isso campeonato do mundo é campeonato do mundo há quem há quem é que essa questão do rio aqui eu não vou mudar nunca se eu tiver errado eu vou morrer errado é muita moleza o nego não quer abrir o cavalo quer tudo fechadinho agora o tempo sim o tempo hoje é o maior divisor de águas aqui é o é se você pegar na Olimpíada é o rio o obstáculo mais difícil é o rio depois é o triplo se pegar o número de faltas que tem no rio tem mais que no triplo teoricamente e aí e o que você você pensa da triplice no meio do triplo é hoje em dia não pode mais eu sei mas você acha que está certo ou errado não acho que está certo está certo o visual o visual ali é meio ruim principalmente se for dois lances mas é do cavalo se joga no é perigoso já tive até um acidente com um amigo nosso muitos anos atrás é perigoso mas tem que voltar a largura na minha opinião os cavalos são muito bons hoje em dia o cara que vai mal faz quatro pontos e um de excesso o cara montou muito também hoje em dia a pessoa já começa já que já começa certo a treinar eu lembro que eu fui botar o pé na ponta do triplo quando eu tinha 12 anos de idade comecei a ver os caras voltando com os argentinos com isso e tal pois é ninguém mandava eu botar o triplo na ponta do pé tem várias coisas hoje em dia você vai treinar o cara na primeira aula de escolinha tu já tá lá com o pezinho põe o pezinho aqui tinha menos informação né Marcelo antigamente o mundo era menos globalizado exatamente a gente sabia menos o que acontecia na Europa exatamente hoje em dia tudo que acontece lá acontece aqui ao mesmo tempo é hoje em dia tu já começa bem informado exato é vida anda são outros tempos agora que era mais largo era mais ignorante isso aí não venham dizer pra mim que não era não porque hoje em dia eu não tenho a rua é um aí mesmo já reclama uma largurinha a mais já reclama é uma coisa impressionante aqui no Brasil né porque lá fora tem lá tem as provas grandes boas mas tem umas também que não são tão lágras não claro tem os concursos bom lá é aqui lá aqui lá mas de maneira geral as provas tiravam a rua e aqui tem aqueles buracos fixos não aqui não aqui não de maneira geral a maioria sim sim aqui é aqui caraca é outra praia eu tive a oportunidade de saltar lá eu fiz a equipe com o João Neco eu e o Felipe quer dizer na verdade Neco, Felipe, João e eu isso é demais mas eram os cavalos você lembra? é demais eu montei um cavalo então isso eu tô te falando Neco Neco o passival era pra potência Neco montou quem? quem o Neco montou? Neco montou Laramie 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 o Rodrigo tá dizendo menos largo hoje em dia Marcelo tá certíssimo Rodrigo é verdade é obrigado Rodrigo ainda bem que não falei besteira então Laramie o Aragão eu esqueci o nome do cavalo do Aragão era um cavalo usano escuro eu montei então isso que eu tô te falando são tempos diferentes eu não tinha cavalo o passival tava preparado pra potência ele não tava muito bem tava com uma diferençazinha numa mão e tava pra potência lá vamos deixar ele pra potência e aí fui eu passei passei dois e quinquedos a Aragão eu e Neco empatado em quarto o Aragão em terceiro o Aragão refugou e passou dois e vinte e cinco eu bati em dois e vinte e cinco o Neco também passamos dois e quinze certo e e eu montei na Copa das Nações o Mati na hora arrumaram um cavalo pra mim e a mulher deixou dar onze saltos de manhã onze chamado Lottes aí eu dei onze saltos de manhã e fui na Copa das Nações de Aragão fiz o que e fez o que oito e doze oito e oito mas na época não zerava tão fácil eu dei azar com o tribo ela com duas larguras o Chico tá dizendo Aslan quem que montou Aslan Aslan é o do Joaragão do Joaragão é e eu dei onze o Joaragão tá dizendo Lotus de oitenta e quatro com Alpes tem que tirar o papel isso o Lottes eu dei onze saltos lá com a véia e a véia ainda foi depois lá no paddock que eu podia dar seis ou sete saltos mas pra mim era tudo festa na época a gente não tinha não tinha essa precaução hoje em dia toda precaução é necessária pelo amor de Deus hoje em dia não existe isso só que é muita precaução o cavaleiro fica bem ou mal ele fica daquele medo sei lá eu não tenho medo não tive medo aposentei antes de ter medo mas o Marcelo como que uma pessoa hoje em dia vai saltar sei lá qualquer prova de A que não precisa nem ser o grande prêmio qualquer prova de A que tem no montal do cavalo de manhã só como ah dá pra saltar dá pra saltar se eu estivesse montando um cavalo bom desse aí eu saltava não vou dizer que ia ganhar mas dá pra saltar um monte de cavaleiro dá pra saltar tem gente que solta e eu dei onze pulos mesmo Lottes tem conformação Chiripinho e Matinho que arrumaram o cavalo pra mim lá juntos sei lá só o Chiripinho precisava botar mais um na comparação arrumar o cavalo pro Marcelo arrumaram o cavalo pro Marcelo só o Chiripinho que entrou na Olimpíada tendo montado o cavalo lá na Vespa é montou lá na Égua lá medalha fala de prova fantasia como é que era a história das provas da fantasia tinha todo ano e hoje em dia não tem mais não tem mais ela ficou meio sem graça também sei lá fiquei muito repetitivo mas tinha era engraçado engraçado teve uma em Curitiba lá que marcou tinha uma vã sei lá como é que chamava aquela coisa uma inverno dessas aí e aí entrou era suat todo mundo saia da caçamba ele entrou com a caminhonete de outro lado um pingalinho eu não lembro sobre o Fabinho Bozosa era engraçado eu lembro o Mula descendo de Tarzan aqui no Picadeira com a Paulista de Sunga uma coisa que ninguém merecia e aí lá dizia era engraçado era engraçado tá ótimo o que mais você quer falar era amigo era menor o meio então ficava mais unido que um probleminha e outro que alguém poderia ter pessoal com alguém mas eu sempre fui muito na minha nesse ponto eu sempre me dei com todo mundo teoricamente bom demais não me arrependo da vida que tive eu vou eu esqueci de perguntar você faria o que diferente se você pudesse começar de novo o que você teria feito diferente eu teria eu dei azar quando eu fui para a Europa na primeira vez eu peguei tifo na Europa eu consegui pegar tifo eu fui preso lá eu acordei num hospital dois dias e meio depois eu desmai no aeroporto com tudo trancado me trancado no quarto tinha fervor e tifoídeo eu era contaminoso então eu estava trancado na porta eu entrava no meu quarto com capacete tipo o ET aqueles negócios tipo o ET e nem agora e nem agora e eu consegui lá gritei pra caramba cheguei a imobilizar uma enfermeira lá com soro nos braços ela gritava socorro eu falei grita pro fora mais alto mais alto aí vieram aí a médica tirou o capuz e falou que eu tinha isso que eu estava preso no sentido do Ministério da Agricultura lá sei lá o que eles sanitário agricultura não negócio de vir eu precisava três anos negativo eu fiquei 15 dias aí na época o consulado mandou lá um cara me acompanhar e tudo isso aí mudou a minha vida eu voltei pro Brasil era garoto eu perdi 13 quilos em 15 dias aí me deram o passaporte queimaram a roupa tudo que estava no meu corpo queimaram tentaram investigar o João Aragão tá dizendo que a Eveline Blaton cuidou de você isso eu desmaiei com ela a gente cheia pra Portugal você namorou ela Marcelo você namorou ela não, não a Eveline não se eu namorei a Eveline a Eveline era gata também né é, é era bonitinha era gente boa mas ela me cuidou de mim eu tinha convite pra pular como brasileiro em Lisboa eu fui pular em Lisboa a gente foi comer em Cascais um desantado de sábado o grande primeiro do domingo pulei até esse ferro e man o grande primeiro fiz uma falta e a Eveline não tinha convite então a Eveline perguntou se ela podia ficar no meu quarto ela montava com o Mati então ela ficou no meu quarto ela não montava com o Neco? na época não tinha nada a ver ela não montava com o Neco? nessa época ela tinha um convívio com o Mati o Mati não, o Mati era sócio do Neco nessa época eles eram sócios eu quando eu fiquei na Eveline montando eu tinha 10 cavalos que eram do Mati e do Neco depois é que eles apartaram e ela ficou no meu quarto porque eu tinha o quarto pago e aí quando eu saí no dia seguinte que a gente foi para o aeroporto eu falei pô, a Eveline eu tô mal pra caramba eu comecei a suar, suar, suar quando eu desci do avião em Bruxelas eu desmaiei eu lembro só de eu esperando a minha mala e acordei eu fui a 43 para o Assis eu lembro disso não é mais de nada 43.6 envolvam o sol nossa senhora e aí isso mudou um pouco a minha vida naquele momento ali pois é, em que sentido? mas o que você teria feito diferente? talvez eu tivesse ficado na Europa mais um bom tempo entendi na época não é tão fácil ficar lá porque eu, por exemplo quando eu fiquei lá a segunda vez só tinha eu de brasileiro não é que nem hoje hoje em dia morar na Europa é tranquilo é tranquilo tem dificuldade como tem no Brasil tem lá, tem tudo mas tem um monte de brasileiro tem celular não tinha nada de celular não tinha nem telefone sim telefone tinha que ir na cidade lá para ligar com alguém e vir em Bratel orelhão em Bratel e aí eu tive essa faltinha de sorte isso aí teria mudado talvez se eu não tivesse pego esse pifo aí talvez eu tivesse ficado mais tempo tá, mas isso aí foi uma coisa do destino se você pudesse ter feito escolhas diferentes conscientes você teria escolhido alguma coisa diferente? eu teria partido mais para arrumar cavalo pronto e menos cavalo novo como eu perdi um bom tempo da minha vida eu errei isso aí eu assumo o erro eu errei isso aí eu prejudiquei minha carreira esportiva em prova de fazer cavalo novo entendi hoje eu gosto eu sempre gostei tanto que eu me prejudiquei mas eu errei eu errei eu não devia ter ficado só no cavalo novo não você poderia ter mais resultado eu podia ter muito mais resultado não, teria com certeza eu ferrei minha vida nisso aí foi um erro eu fiz uma opção e errei nesse ponto como atleta eu errei como atleta pessoal né como resultado satisfação eu tive também mas errei gravamente sempre ser consciente disso foi um erro tático que eu tive na minha carreira o que mais você gostaria o João estava me dizendo que você era galã é eu sei que ele era galã era bom de lá era galã era galã não eu gostava né sabe que tem gente que gosta mas não gosta era galã quem gosta mas não gosta eu gostava não é questão de empatia é questão de gosto né tem gente que não gosta muito tem quem gosta mais outros gostam menos né o que você gostaria de falar que a gente não falou aqui hein mas a gente já tem alguns minutinhos não tranquilo o Zona está dizendo que você era pegador era pegador é se precisar de mim para ir para a brasileira estou dentro ajudando carinho muito grande vem ser presidente da federação Marcel muitas saudades da época aí demais demais meu clube de coração interno pode ser eterno vocês vão sair dessa aí o clube vai levantar se Deus quiser pegar batalhar buscar buscar gente para ajudar tentar trazer mais cliente cliente que eu digo é sócio né se Deus quiser vai iluminar se depender de mim o que precisar para ir para a brasileira eu estou dentro obrigada Marcelo você é um fofo e além disso está todo mundo dizendo aqui que sempre foi uma pessoa com coração enorme uma pessoa nota mil é verdade obrigado nasceu mais uma coisa um abraço para todo mundo vamos sair dessa todo mundo se cuidando já passou a gente passa por várias na vida vamos passar por mais essa mais essa claro ótimo peraí peraí acho que tem mais duas perguntas aqui peraí Marcelo Jorge Chazo já falaram sobre o sul-americano que arrebentou a barrigueira já falamos já falamos peraí que tem mais uma pergunta locução a Érica está perguntando se você gosta de fazer locução na TV gosto é uma coisa que eu gosto gosto mesmo é lá fora hoje em dia eu não estou tão entrosado lá com o mesmo internacional que já muda muito muda mas aqui no Brasil eu gosto faço o prazer eu gosto é uma coisa que eu gosto legal ótimo é um hobby vamos dizer assim tá bom Marcelo te agradeço demais você ter topado falar com a gente mostrar um pouco da sua história para essa geração nova que não te conheceu que não te viu montar eu tive o privilégio de te ver montar de te conhecer jovem e queria te agradecer demais muito obrigada tá bom obrigado a vocês e vamos ficar bem tá bom para minha ípica querida para todo mundo tá bom obrigada beijo tchau gente beijo vai ficar gravada a live vai ficar a live vai ficar no IGTV do Instagram da SHB tá vai ficar lá direto se alguém perdeu e quiser assistir tá bom ok Lina beijão beijo gente tchau fiquem com Deus tchau tchau